Maratona de jogos. É assim que os jogadores do River estão encarando a partida pela Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Piauiense, o que às vezes atrapalha o rendimento dentro de campo. As viagens são muito ruins, né? Você vai para Brasília, você vai para outro aeroporto para depois pegar um, às vezes sai de madrugada e um sono perdido antes do jogo complica. Mas a gente tem que estar concentrado, tem que estar já ciente que é assim e descansar o máximo possível para o jogo. Eduardo admite que o jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil foi a opção dele sair do jogo por falta de ritmo. Vou deixar claro aqui que eu pedi para sair do jogo porque é essa falta de ritmo, essa falta de jogos. Acho que o jogador precisa jogar, precisa tentar chegar o máximo possível nos 90 minutos para com o tempo você estar tranquilo. E que não é o meu caso. Eu acho que a equipe do River está cansada, isso é certeza, tem muitos jogos, quarta, domingo, quarta, domingo. Mas consegue chegar até o final da partida. Estamos no quinto mês do ano. A equipe do River, três competições. Copa do Nordeste, que ele já está fora, mas está disputando a Copa do Brasil e o Campeonato Piauiense. No jogo contra a Autos, no próximo domingo, o River vai realizar 30 jogos só nesses meses. Vale lembrar que somando ou multiplicando ou até mesmo dividindo, o River tem um total de seis jogos por mês. O que causa o desgaste do jogador, forçando até mesmo o atleta a entrar no departamento médico. A sobrecarga de jogos atrapalha. Os jogos são importantes para a gente ganhar o ritmo de jogo. Cada atleta só ganha o ritmo de jogo jogando. Então, a gente tem que focar no repouso, na recuperação. Jogo após jogo, a gente tem que estar analisando individualmente, junto com o departamento médico, e com o departamento físico e técnico, a situação de cada jogador. Se é preciso fazer um trabalho específico, físico, um tratamento, fisioterapia, por exemplo, ou uma parada total, que é o último caso, uma parada para o atleta recuperar sem treinar. Então, a gente tem focado nessa recuperação através desse tratamento, na prevenção de lesões e no fortalecimento muscular. Se há uma preocupação do preparador físico em manter a parte física dos jogadores 100%, o técnico capitão tem um verdadeiro quebra-cabeça para montar o time titular para cada jogo. É um quebra-cabeça, um quebra-cabeça grande. Mas assim, é o preço que se paga por jogar várias competições. Nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde, esse peso poderia nos atrapalhar, e nos atrapalhou ontem no segundo tempo. Principalmente, você sair de jogos quarta e domingo, com a viagem no meio, como foi para Parnaíba, você viajar 700, 700 e poucos quilômetros, fazer o jogo que foi lá, jogo duro, campo duro. Na primeira parte, nós nos comportamos muito bem contra o Botafogo, mas infelizmente na segunda parte, nós não conseguimos manter o ritmo. Mas é um jogo de 180 minutos, tem a volta e pode ter certeza que nós vamos estar fortes na volta. Em meio a tantos jogos, o auxiliar técnico Marcão chega para reforçar a comissão técnica do time do River. Depois de trabalhar por seis anos como técnico do Piauí Esporte Clube, ele vê aqui no River uma oportunidade de aprender e também de vencer um desafio. É que eu espero dar o meu melhor e vou dar o meu melhor para contribuir não só com a comissão técnica, mas juntamente com os jogadores e toda a diretoria e tudo que se diz respeito ao River.